Alguém acredita num Deus que não tem poder Acredita num Deus que não pode ver E que não escuta quando esse alguém chama Se alguém acredita num Deus que não pode salvar Se tem duas pernas mas não pode andar E também é mudo não pode falar Mas eu tenho um Deus que é um Deus vivo cheio de poder Que é salvo perdido na hora que crer Levanta o morto que está sobre a cama Este nosso Deus, Ele é um Deus vivo e tão poderoso Que dá vista ao cego e cura os deprosos E tira o homem de dentro da lama Nosso Deus, Ele fez o vento se acalmar Também dividiu o imenso mar E até enxuto o seu povo passou Nosso Deus, Ele transformou a água em vinho Nosso Deus não deixa seu povo sozinho Porque aqui mesmo sente seu amor Este nosso Deus, Ele é um Deus vivo e tão poderoso Este nosso Deus, Ele é um Deus vivo e tão poderoso Que dá vista ao cego e cura os deprosos E tira o homem de dentro da lama Mas eu tenho um Deus, Ele é um Deus vivo e tão poderoso Mas eu tenho um Deus que é um Deus vivo cheio de poder Que salvo perdido na hora que crer Levanta o morto que está sobre a cama Este nosso Deus, Ele é um Deus vivo e tão poderoso Que dá vista ao cego e cura os deprososos E tira o homem de dentro da lama Ve o homem de dentro da lama